A Bruna diz que a partir de março começou a sentir que tinha que fazer alguma coisa, né? E não estava fazendo, sentia muita ansiedade, palpitação no coração. Pergunta se tem ligação com o momento que estamos. Sim, Bruna. Tem a ver com a mudança do sistema Terra, tem a ver com o despertar dos dimensionais e principalmente com a sua placa que estava vibrando, tentando ativar você para o seu compromisso. Porque chegou a hora, não dá mais tempo para esperar, né? Então, todos que estão tendo essa sensação, essa inquietação, esse incômodo, que tem que fazer alguma coisa, que estão parados, que tem que fazer alguma coisa, vem uma ansiedade, um nervosismo, sabe? Uma sensação de que está parado, que algo vai acontecer, é porque a sua placa estava lá programada por você que você deveria despertar e fazer alguma coisa agora. Por isso que você está sendo mexida dessa maneira. É você mesmo que programou esse despertar para você. Então, você está sendo chamado e chamada para esse compromisso que você mesmo assumiu lá atrás. E agora chegou o momento, tá? Temos aí poucos anos para iniciar esse trabalho e realizar essa missão que nós temos e garantir nossa transmutação. Se não for agora, só no próximo ciclo vamos ter essa chance, tá? Mariana pergunta do conhecimento da Gnose, do mestre Samael, se os conhecimentos sobre alquimia, do matrimônio, do casal, são verdadeiros. 30% das informações que Samael deixou através da Gnose são verdadeiros, sim. Tem um fundo de verdade. 70% foi um falso entendimento, um engano que houve nas escolas esotéricas, tá? E ele mesmo já tomou consciência disso. E a Gnose chegou num ponto que estagnou e interpretou de forma equivocada a questão da energia sexual, do matrimônio, da Kundalini, e houve um engano ali. Mas ele mesmo, o mestre Samael, já tomou consciência disso, porque ele está ascensionado. Ele conseguiu ascensionar, né? Ele morreu e tomou consciência disso e está trabalhando agora para transformar um pouco desses enganos que foram passados pela Gnose. Quem é Abba, Pai? É aquele ser que interagia diretamente com o homem Jesus, tá? Abba era o ser que Jesus Cristo fazia contato, interagia com ele. Era o orientador de Jesus, muitas vezes. Era um ser dimensional, extraterrestre, que fazia contato a todo tempo com Jesus Cristo, treinava ele, orientava ele, estava sempre com ele lá. Jesus o chamava de Papai, ou Papaizinho, né? Abba, em aramaico. Era esse ser aí. Quem seria ele, né?